Ok, a gente está gravando aqui a reunião do Meet, espero que ele grave também, fora da reunião, que ele grave minha telinha aqui fora, que eu vou explicar para vocês, para garantir a Windows também. Aí, é... Oxe, por que parou? Parou, por quê? Eu vou falar um pouquinho aqui desses pronomes. Hoje, na verdade, aqui não são todos pronomes do inglês, né? Tem alguns outros pronomes, além destes cinco tipos aqui. Mas esses cinco tipos aqui se relacionam muito, assim, à pessoa, né? São pronomes pessoais, são pronomes possessivos, reflexivos, eles se relacionam muito à pessoa em si, né? A gente tem alguns outros, que eu vou mostrar para vocês, que não tem muito a ver com as pessoas em si, né? A gente tem, por exemplo, os demonstrativos que vocês já aprenderam lá atrás. This, these, that, those. Então, tudo isso é pronome. Nomes indefinidos. N, anybody, anything, anywhere, anyway. E aqui, a gente vai ver semana que vem, tá? Então, hoje, vamos focar aqui neste quadrinho, que a gente está vendo aqui. Então, a gente tem duas duplinhas aqui, ó. A gente tem a primeira duplinha e a gente tem a segunda duplinha, que também se relacionam. Essa segunda duplinha já apareceu para a gente aí no livro Interchange, e já falei um pouquinho delas. Agora, essa aqui, vocês estão cansados de ver, essa coluna, que é a dos pronomes pessoais, né? E aí, tem essa segunda, que não é tão familiar para a gente ainda. Me, you, him, her, it, us, you, them. Então, eu vou começar por essa duplinha aqui e explicar, tá? Então, por exemplo, você só pode usar essa primeira coluna, anotem aí no caderno de vocês, que só pode usar esta primeira coluna, os pronomes pessoais, que são os primeiros que a gente aprende, eu, tu, ele, ela, ele, ela, para ir mais coisas, instituições, nós, vós e eles, né? Ou vocês e eles. A gente só pode usar esses aqui, gente, se tiver um verbo na frente, tá? Só posso usar isso aí se tiver um verbo na frente. Professor, e se não tiver um verbo na frente? Usa a segunda coluna, que são os pronomes objeto, que são esses aqui, ó. Me, you, him, her, it, us, you e them, tá? Vocês veem que you não muda, it não muda. E aí, tem outros que mudam muito, né? I para me, we para us, ok? Então, isso aqui ainda pode ser um pouco novo para a gente, tá? Alguns desses aqui. Mas, basicamente, a regra é, para usar os pronomes pessoais, tem que ter um verbo na frente. Para usar os pronomes objeto, que são os dessa segunda coluna, é para quando eu não tiver um verbo, tá? A tradução deles pode ser a mesma. A gente vai dar uma olhadinha na tradução, mas uma das traduções é a mesma. Eu, eu, você, você, ele, ele, ela, ela. Ele, ele, ela, ela, ele, ele, ela, ela. Nós, nós, vocês, vocês, eles ou elas, eles ou elas. Então, olha, a tradução é a mesma. Então, eles são uma duplinha aqui, tá? Então, esses aqui podem ter uma outra tradução, mas também tem a mesma tradução dos pronomes pessoais, tá? Falei rápido pra cacete, né? Agora. Se ele tem a mesma tradução, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Você usa os pessoais quando tiver um verbo na frente. Você usa esses aqui quando não tiver verbo. Por quê? Esses aqui não conjuga verbo. Já ouviram falar que eu não sei se é, sei lá, indigenofóbico? Nem sei se existe essa palavra. Não sei se é indigenofóbico falar nisso. Mas, assim, você falar, por exemplo, mim, mim, querer, mim, quer comer. Mim não conjuga verbo, né, gente? Mim não conjuga verbo. E o me, que é o mim em inglês, pode ser eu ou pode ser mim, o me, não conjuga verbo. Porque nenhum dessa segunda coluna conjuga verbo, ok? Então, a ideia é essa, tá? Esses aqui não conjuga o verbo. E você não pode colocar um pronome pessoal sozinho. Você tem que colocar o pronome pessoal, que são esses roxinhos aqui, só se você estiver conjugando o verbo. Então, se estamos lá na aula, aí eu vou fazer a chamada. Aí eu digo assim, eu falo... Mário, Mário Henrique. Peraí que minha gravação parou. Por que a gravação é assim? Aí se eu falo assim, Mário Henrique. O Mário Henrique não pode fazer isso aqui, gente. Para falar presente, né? Dizer eu... Aí Mário diz isso aqui. Ai. Ele não pode dizer só o ai. Porque se você falar algum pronome pessoal, I, you, he, she, it, you, we, they. Se você falar algum desses, você tem que conjugar um verbo depois, tá? Então, quando eu faço uma chamada, eu falo, por exemplo, Mário. O Mário tem que responder o quê? Me, ok? Porque o me, tudo bem. Me não vai conjugar verbo. Me pode ser o eu. E só eu e pronto. Agora, se o Mário for falar assim, eu estou aqui, ele pode falar me is here. Ou, sei lá, me am here. Para dizer eu estou aqui. Não. Porque me não pode conjugar verbo. Quem conjuga verbo é o I. Então, o I tem que ter um verbo na frente. E o me não tem que ter verbo nenhum. Então, se ele for falar eu estou aqui, né? I am here. Ok? I am here. Só se... Mas se for só isso na frase. Eu. Ele usa me. Ok? Se eu perguntar quem é a Mirella? Aí o Mário vai olhar para a Mirella e vai dizer ela. Esse ela que o Mário vai falar não pode ser she, tá? Só pode ser she se o Mário disser um verbo depois. She is here. She is here. Ela está aqui. Aí está certo. She is here. Mas se for só assim ela aí você faz o quê? Olha no pronome objeto. Meu Deus. Toda vez que eu minimizo ou maximizo ele para de gravar. Você tem que olhar no pronome objeto, né? Se você quer dizer só ela. Então vamos olhar na tabelinha do pronome objeto aqui, ó. Como se diz ela. Her. Tá? Se não tiver nada se não tiver verbo nenhum porque pode ter alguma coisa escrita na frente, tá gente? Não precisa estar só esses sozinho. Pode ter coisas escritas mas nunca terá um verbo. Tá? Se não tem verbo depois o Mário vai dizer ela. O Mário vai dizer her. Ok? Finge que a gente está na sala de aula aí eu vou perguntar para a Mirela quem é o Mário, tá? Mirela, quem é o Mário? Aí a Mirela vai apontar para o Mário e vai dizer ele. Como que se diz ele? Só ele. He ou him? Momentos de apreensão. Por que he? Eu quero que você me explique. Ó, você só está falando ele, tá? Lembra que essas da primeira coluna ou seja, se você falar he você tem que falar ele e falar um verbo depois. O novo que eu estou ensinando agora é para quando a gente for falar só ele sozinho, né? Então, ó, se for assim, ó, por exemplo ele é o Mário aí he is Mário está certo. Mas se eu for falar se você for falar assim na sala eu falo quem é o Mário e você for falar ele você não pode falar he não pode falar só he he nunca está sozinho he sempre tem um verbo todos os dessa coluna aqui, ó sempre tem um verbo na frente dele, tá? Se não tiver verbo você precisa usar os pronomes objetos, tá? Os pronomes aqui da segunda coluna Então o que seria relativo equivalente a he nessa segunda coluna? Seria him Então se eu pergunto Mirela, quem é o Mário? E você só quer falar ele não tem verbo nenhum nessa frase, né? Só ele O certo é him Então esse essas são as novas palavrinhas os novos pronomes que a gente tem que se acostumar Eu nunca posso botar esses aqui do rosto que são os pessoais que você já conhece sem o verbo, tá? Se você for botar só ele sem verbo na frente você precisa usar esses daqui da segunda coluna, tá? Eles têm a mesma tradução Ok? Podem ter a mesma tradução Eu, eu Você, você Ele, ele Ela, ela Se eu chego na sala e eu tô perguntando assim Quem são meus alunos? Who are my students? Who are my students? E vocês dois vocês vão falar nós Vocês só vão falar nós não tem verbo nenhum Esse nós que vocês vão falar É we ou us Então é esse do pronome pessoal ou esse aqui o us que vocês estão aprendendo hoje Us Ok? Very nice E por que vocês usam us? Porque o nós está sozinho não tem verbo na frente Se tivesse verbo nós somos os seus alunos seria we are your students Numa frase inteira, né? We are your students Aí ok Mas se for só nós Só jogo nós você usa us Então isso às vezes confunde a gente, tá? Então os da primeira coluna que são os pessoais que a gente já conhece tem que ter o verbo na frente e esse segundo aqui, ó são os objetos não tem verbo na frente não tem verbo depois do deles Ok? O you Então you e you é a mesma coisa you it e it é a mesma coisa Aí depois you e you de novo E às vezes eles se repetem, né? Por exemplo, aqui it's it's nos possessivos his his nos possessivos Então ficou claro isso, gente? Que pra usar esses primeiros aqui pessoais é tem que ter um verbo na frente, tá? Essa é a regra Os pronomes pronomes pessoais eles conjugam o verbo Os pronomes objeto eles não conjugam o verbo Ok? Quando eles estão sozinhos Isso O you você sabe pelo contexto Tá? Se é você se é vocês né? Se é o objeto se é o pessoal né? Aí fica até mais fácil né? Mas é bem pelo contexto Porque eles tiveram preguiça Eu já ouvi gente falar que o you ele já existia no inglês e o inglês não tinha tu O inglês não tinha segunda pessoa O inglês não tinha isso antes de segunda pessoa Aí quando foram inventar a segunda pessoa ficaram com preguiça Falaram Ah, pega o you que é vocês bota na segunda também a gente entende pelo contexto Eu já ouvi essa história de gente falar isso Ok Então vimos aqui essa primeira duplinha tá? Vamos olhar um pouco a tradução deles Então aqui ó dos pronomes pronomes pessoais né? Eu, tu, eu vocês já estão precisados de ver Aí quando a gente vai para os objetos que são esses novos que a gente está aprendendo ó Mi que pode ser me mim ou pode ser eu tá? Por que que eu estou falando para vocês que pode ser eu? Que nem Quem é a Mirela? Mi Eu Por que que eu estou falando que pode ser eu? Porque em inglês a gente pensa assim Em português a gente pensa assim tá? Mas em inglês eles não pensam assim Em inglês eles quando está respondendo por exemplo a chamada pode ser que eles estejam pensando assim Sei lá Mirela Aí eles mim Em português é estranho né? A gente fala mim mim ser índio né? Sei lá Então eu gosto de falar para vocês que sim que me pode significar eu you também pode significar você mas olha o tanto de coisa que o you pode ser também lhe o a te ti a você porque o inglês não tem isso não tem pronome oblíquo olha o us o us pode ser o nós ou pode ser o tracinho nos tá? Se eu digo assim give us our money nos de nosso dinheiro então o us é tipo nos tá? nos de give us nos de ou então assim de nos então o us pode ser esse tracinho nos tá? Isso não existe em inglês tá? Isso aí se chama enclise que palavrão inglês não tem isso gente inglês é muito mais fácil tá? Você falou you pronto tá se referindo tudo que é a você ou a vocês então se a gente olha para o him pode ser o li ou a a ele ou então ele ok? Beleza então entenderam essa duplinha aqui Beatriz Beatriz e Bianca depois vocês assistem esse vídeo tá? para vocês pegarem o comecinho que eu vou postar no youtube depois então aqui temos uma duplinha tá? de pronomes que eu já falei para vocês esses aqui precisa de um verbo na frente esse é quando não tiver um verbo na frente segunda duplinha que a gente até já estudou aqui nas aulas que são essas antes de eu ir para a segunda duplinha vamos só fazer o seguinte todo mundo abre aí o microfone e façam isso aqui I me you you he him she her it it we us you you they them leiam assim em duplinhas para mim por favor vai todo mundo junto pode ir todo mundo junto I me you you I me you you he him she her it it we us you you they them very nice e uma dica quando uma palavra terminar com M faz isso mesmo aí que você fez them quando uma palavra termina com M você bota o M mesmo na boca sabe them isso aí que você fez que dá para ouvir bem às vezes a gente quer falar assim then then sei lá e then é outra palavra em inglês then com M é outra palavra significa então ok ou então assim depois then com M então quando foi com M fechem a boquinha mesmo faz um M them ok agora a segunda duplinha aqui que gente olha que legal significa a mesma coisa tá a gente já viu isso em uma aula passada que era my mine your yours his his que não muda her hers its its que não muda our ours ou então our ours your yours their theirs e aí essa duplinha aqui tem a mesma tradução ok quando a gente viu ela foi no livro interchange foi nessa atividade aqui tá de possessivos então vocês viram que eles tem a mesma tradução e aí os adjetivos possessivos olha aqui ó possessive adjectives esses aqui da coluna verde que são os adjetivos possessivos você usa eles quando tem o objeto na frente tá quando tem o substantivo na frente então por exemplo estas são suas meias these are his socks desculpa as meias deles as meias dele these are his socks essas são as meias dele então eu tenho explícito o objeto eu tenho explícito é o substantivo tá então isso é a mesma coisa aqui gente pra usar esse da primeira coluna tem que ter o verbo na frente pra usar esse aqui ó da primeira coluna dessa duplinha também tem que ter o substantivo na frente ou um objeto né a meia o quadro o sofá sei lá então se eu vou falar assim este é o nosso professor aí eu vou falar assim this is pode ser our ou ours teacher e aí eu tenho o objeto na frente tá eu tenho o substantivo na frente então não precisa ser um objeto pode ser um substantivo também alguma coisa que existe no mundo um professor por exemplo este é nosso professor eu usaria our teacher ou então ours teacher aí o que vocês tem que pensar é putz our e ours significa a mesma coisa esses dois tudo é a mesma coisa tem a mesma tradução quando que eu uso esse quando que eu uso esse então o primeiro é quando tiver o substantivo na frente e olha que bonito pronto eu tenho o substantivo explícito na frase este é nosso professor então eu já sei que eu tenho que usar o da primeira coluna o our ok então this is our teacher agora se eu vou falar assim este professor é o nosso este professor aqui é o nosso tá vamos lá este professor this teacher é o nosso is aí aqui vocês tem que escolher entre our ou ours pra dizer esse nosso você tem que olhar se tem um substantivo na frente se tem um objeto na frente tá e aqui ó a frase já acabou tá vai vir um ponto final não tem substantivo na frente se não tem substantivo na frente você vai e você fala da segunda coluna então o certo aqui é ours lembra que a gente viu um pouquinho disso já então esse é o jogo tá our teacher é quando tiver realmente o objeto na frente eu quero falar nosso professor agora se tiver assim este professor é nosso o nosso tá no final e não tem objeto depois dele aí eu preciso usar os da segunda coluna this teacher is ours ok igual aqui nesse exemplo ó se eu quero dizer assim estas são minhas meias these are my socks então por que que eu usei my e não mine porque eu usei my porque depois tem um objeto depois tem um substantivo aqui explícito na frase agora se o objeto já veio antes né se fosse assim estas meias são minhas olha como ficaria these socks are mine these socks are mine ok estas meias são minhas eu jamais poderia falar isso aqui these socks are my não my não pode estar sozinho tá se você disser my tem que ter um objeto na frente a mesma coisa daqui dessa duplinha se você disser I tem que ter um verbo na frente I am beautiful agora se eu faço uma chamada e falo cadê a Beatriz a Beatriz tem que falar me pra dizer eu só isso me por que? porque ela não pode falar I sozinho se você falar I tem que ter um verbo na frente sei lá I am here eu estou aqui aí tá certo mas se for só assim eu o certo é me mesma coisa acontece aqui né pra dizer os da primeira coluna que são os adjetivos possessivos tem que ter um objeto na frente estas são nossas meias these are our socks these are our socks agora se for assim essas meias são nossas these socks are ours então esse é o jogo tá e aí a gente tinha alguns exemplos aqui que a gente até já fez numa aula atrás então por exemplo these aren't our clothes essas não são nossas roupas e daí por que que é our e não ours porque o roupas tá escrito aqui explicitamente tá our clothes nossas roupas aí a conversa continua you're right você tá certo as nossas estão logo ali are over there então aqui seria our ou ours vocês notam que tem coisa escrito depois tá mas alguma dessas coisas é o objeto sobre qual está sendo falado é o substantivo não tá não tem o objeto eu não tenho a palavra roupa eu não tô falando nossas roupas porque aí seria our clothes se eu só estou dizendo as nossas estão logo ali tá implícito que é roupas mas não tá escrito roupas na frase então aqui seria ours né ours are over there as nossas estão logo ali ok isso aqui a gente já viu um pouquinho é se alguém tiver alguma dúvida aí pergunta tá sobre essa duplinha aqui também ou sobre essa duplinha então basicamente as diferenças entre essas duas são essas tá entre essas aqui é porque essa aqui se você disser um desses pronomes tem que ter um verbo na frente e esses aqui é quando não tem o verbo na frente e essa duplinha aqui elas tem a mesma tradução né então essa aqui tem que ter um substantivo na frente tem que ser my gloves sei lá minhas luvas her gloves as luvas dela agora se for assim ah de quem que é essa luva se eu vou falar assim minhas de quem são essas luvas aí eu vou falar minhas só vai estar escrito minhas o certo é mine mine ah de quem são esses carros se você quer falar dela apenas dela hers hers ok então é mais ou menos isso é que o nosso cérebro tem que aprender a fazer né então porque em português é a mesma coisa né pra gente isso aqui é a mesma coisa aí inglês é uma das poucas coisas que né diferencia eles que inglês é mais que português né você tem que aprender a usar essas duas coisas aqui que inglês é diferente tá a tradução é a mesma mas a forma que se usa é diferente ok se alguém tiver uma dúvida pode pôr no chat por enquanto tudo certo vou tirar um print o professor escreve esquece de tirar print muito bem então vamos ver a tradução dessa segunda duplinha ali são os possessivos então os adjetivos possessivos que são esses aqui tá da coluna verde adjetivos possessivos é meu, minha o ior teu, tua, seu, sua o ior também ó vosso, vossa seu, sua de vocês gente então ior só ior pode ser aqui ó quatro traduções mas o ior do plural com mais cinco traduções então até agora nove traduções no ior ainda tem mais se for caçar e inglês o que? ior muito mais fácil ah, ok e aí quando você vai para a tradução do amarelinho problemas técnico que não está passando meu meu slider quando você vai para os pronomes possessivos olha a tradução a mesma ó mine também é meu, minha meus, minhas tá a tradução é a mesma ok então a forma de usar só que é diferente beleza agora quando a gente vai para os pronomes reflexivos também podem ser novos para algumas pessoas sabe o famoso selfie quando você tira uma foto é uma selfie essa palavra em inglês self se refere a você mesmo tá você mesmo então se eu digo self service é um serviço que você mesmo faz então você vai lá no restaurante que é self service e você mesmo se serve tem as comidas lá e eles não fazem o prato para você você vai e se serve o que é muito mais legal né gente que a gente escolhe a quantidade escolhe tudo o que a gente quer comer então quais são as traduções desses pronomes reflexivos né myself a mim mesmo ou então o oblíquo tracinho me eu já comentei que em inglês não tem esses pronomes oblíquos que é são esses aqui me lê lês a o inglês não tem isso tá se vos os toda essa chatice de português não tem inglês olha que beleza e aí os reflexivos em inglês são lá myself a mim mesmo me eu mesmo yourself a ti a você mesmo tracinho t tracinho famoso ifem se né ou então yourself você mesmo por você mesmo tá e aí vai himself herself itself olha o que acontece aqui nos na terceira pessoa do plural tá na verdade em todas as pessoas do plural ourselves yourselves e themselves esse é um plural irregular em inglês tá muito comum tem algumas palavras que se escreve com final f em inglês como por exemplo lobo ovo ou então faca knife vou anotar aqui ovo lobo knife faca não se pronuncia o ca tá do faca fala knife se você quiser botar essas palavras no plural você vai usar esses plurais aqui ó vai ficar wolves então você botou ves wolves lobo knives facas ok então tem esse plural aqui em inglês que é bem irregular tá de f para ves ok no plural e acontece aqui no self tá yourself himself himself aí quando é as pessoas do plural selves 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 ok então se eu digo assim esses reflexivos é para quando você for falar por exemplo nós fizemos nossas casas nós mesmos então nós fizemos né we made que é passado de make tá make fazer podia ser do também do também é fazer tá to do e aí made é o passado de make we made our house nós fizemos nossa casa olha que nós estamos usando o que gente pronome pessoal pronome possessivo we made our house by que que é by por tá então grafem copia essa palavrinha ela é importante by as vezes né muitas vezes na verdade by aparece antes dessas palavrinhas aqui dos reflexivos tá porque o by significa por sei lá se eu tô ouvindo uma música do michael jackson aí sei lá i'm listening i'm listening eu tô ouvindo thriller by michael jackson tá by michael jackson é por michael jackson ok então esse by é uma palavrinha muito importante para esses reflexivos we made our house nós fizemos nossa casa by ourselves olha lá o que que é o ourselves nós mesmos tá não precisa ter esse a nós mesmos a voz pode ser só nós mesmos si mesmo tá ti mesmo então ó we made our house nós fizemos nossa nossa casa por nós mesmos ok vou colocar a tradução aqui nós fizemos nossa casa por nós mesmos ou nós mesmas i looked at myself in the mirror eu me olhei no espelho então olha o que o myself tá significando o me tá eu me olhei no espelho ou então eu olhei para mim mesmo no espelho então esse myself significa para mim mesmo ok mim mesmo na verdade né o para tá mais aqui pro at i looked at myself in the mirror eu olhei para mim mesmo para mim mesma no espelho ok então esse reflexivo tem tem isso tá sei lá eles fizeram eles foram eles viajaram they traveled travel é viajar tá vocês vão ver depois que qualquer eu já falo sempre né mas vocês vão ver depois que qualquer verbo regular quando você passa para o passado em inglês é muito fácil só botar ed no final aí foi pro passado they traveled viajou viajaram tá e aí no caso dobra o o l they traveled to australia by themselves olha que palavrão they traveled to australia eles viajaram para a australia by themselves então ó por eles mesmos ou então por elas mesmas ok ou seja eles não precisaram da ajuda de ninguém por eles mesmos tá então sempre esses reflexivos esses selfies esses selves lembra disso ó mesmo 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 todo mundo mesmo tá então ele mesmo ela mesma ok então são alguns exemplos tá eu vou mandar pra vocês essa matéria aqui que ela explica um pouquinho com mais de longa mas ele sempre tem alguns exemplos tá vamos pegar mais exemplos aí desses reflexivos eu prometi a mim mesmo ou a mim mesma estudar muito tá estudar bastante estudar duro ok esse hard significa difícil duro e quando você bota assim study hard estudar muito estudar bastante malhar também work out hard trabalhar duro work hard então hard também tem sentido tá Maria sent herself a copy Maria sent herself a copy Maria enviou sent é o passado de send que é enviar tá sent com e é enviar sent com a é areia tá sent com a é areia e sent com e é enviar e o passado de send é sent com t plural irregular também Maria sent herself então Maria enviou a si mesma enviou a ela mesma sent herself aqui ó a si mesma a ela mesma Maria se enviou ok uma cópia Maria enviou a ela mesma uma cópia ok então esses reflexivos tem esse sentido vamos ler essa frase aqui repeat after me repitam aí depois de mim é meu Deus parou de gravar toda hora para de gravar então repitam aí depois de mim esse exemplo I promised myself to study hard I promised myself to study hard um de cada vez um de cada vez I promised myself to study hard I promised myself to study hard I promised myself to study hard very nice isso aí o D no último pronúncia ou não? esse aqui A do hard então você finge que vai falar mas não fala hard hard faz o D na sua boca só que não é mito som hard ok e no máximo um Dzinho sabe hard hard bem pequenininho se você falar hard é capaz de eles não saberem o que é que você está falando hard que essa é uma mania da gente falar português né hard ok promised a gente não aceita que acaba com D repeat please a última agora Maria enviou uma cópia para si mesma Maria sent herself a cópia Maria sent herself a cópia calma onde cada vez onde cada vez é não precisa correr gente Maria sent herself a cópia repeat please her her herself herself ok beleza vocês tem alguma dúvida específica aí porque por hoje era mais ou menos até aqui que eu queria ir para não também embolar a cabeça de vocês e eu quero quero também dar uma lidinha aqui a gente fazer uma pronunciation cadê as outras pessoas gente abre seus microfones que a gente já vai acabar mas mesmo nós aqui podemos ir eu vou falar em duplinha tá e aí vocês repetem em duplinha aí depois eu vou falar outra duplinha e depois eu vou falar reflexivo tá então prestem atenção aí vocês podem falar logo em seguida repeat after me it's your turn agora a sua vez very nice agora vou fazer o da outra duplinha my mine your yours his his her her opa her hers its its our ours your yours their theirs cuidado no our our e your yours tem gente que troca bota um Y que não tem aí vira outra coisa então cuidado our ours your yours their theirs repeat please my mine mine your yours his his her hers hers it its our ours your yours their theirs very good my mine your yours his his her hers its its our ours your yours their theirs very good cuidado para não falar esse T com som de T mesmo então eu falo assim their theirs é mais um som de D ou aquele famoso som de colocar a língua no dente de cima their theirs ok ou então faz com som de D their theirs ok esses do T they them their theirs e themselves eles nunca tem som de T pode ser som de D pode falar their e theirs ok very nice então vou fazer alguns exercícios tá para vocês responderem valendo nota é claro quem está terminando de fazer o livro pode me mandar com calma nossa se não der para fazer hoje mande amanhã que importante é o que importa o importante é o que vocês estarem aqui na nossa aulinha não vou fechar nota agora então vocês podem me mandar até amanhã se vocês quiserem se eu vou ler lá de do livro lá da Lisa tá de escrever então vocês esperem aí o o roteiro de aula que vai ter a ah não ainda vou falar de alguma coisa ainda vou falar de uma coisa esperem o roteiro de aula que vai ter o a atividade tá para vocês responderem para valer nota também é e aí a gente fez a nossa bate-papo nesse fim de semana tá do de acesso à universidade então vocês não assistiram vai lá na página do céu emelino escreve lá o céu emelino céu com l que eu coloquei na página hoje internet me ajude ó tá aqui ó bate-papo sobre acesso à universidade ok a gente pretende fazer um outro depois com mais calma mas se vocês quiserem já ver ó eu falo de várias coisas inclusive tá aberto para a FATEC né se vocês estiverem no terceiro ano sei lá mas assim eu falo de várias formas de entrar na universidade aí depois a gente tem participação de convidados especiais tá bom que estão falando das suas trajetórias né o áudio não tá dos melhores quando eles estão falando né mas a gente pretende fazer uma outra também depois com mais calma porque foi muito especial isso aqui e ninguém vem falar pra gente quando a gente tá na escola como que a gente faz faculdade né de graça porque a gente já paga muita coisa com nossos impostos e muita coisa acontece como por exemplo o centro de línguas e eu não sabia que existia o centro de línguas quando eu estudava só fui saber depois que eu fui ser professor dele né então a gente tem que aproveitar essas oportunidades aí o máximo possível ok então vocês fiquem esperando essa atividade que eu vou mandar pra vocês lá no grupo e podem dar uma olhadinha aí na página do senhor Melino se vocês quiserem sobre essa sessão universidade ok que semana que vem é a gente peraí que vai acabar minha bateria que na semana que vem a gente pode continuar com esses pronomes tá a última coisa que eu queria falar pra vocês é do seminário então eu vou escrever essa coisa do seminário bonitinho no grupo depois também tá não é pra semana que vem tá já tem atividade essa semana pra fazer ainda não é pra semana que vem mas se vocês quiserem só saber né semana que vem eu pretendo explicar melhor mando no grupo mas ó por exemplo deixa eu ver se tem aqui o de alguém ó do Canadá o que vocês vão fazer é basicamente uma apresentação de slide bonitinho no powerpoint ou no canva se você ainda não fez não sabe tudo bem eu vou mandar exemplos pra vocês tutoriais né mas só pra vocês saberem ah o Canadá aí vocês sei lá ele colocou aqui o conteúdo do que ele ia falar aí tinha algumas informações né de ele falou da da moeda que aqui tá errado não é coin que se fala coin é moeda física né é a moeda do país se fala currency é a moeda dos países aí falou da história do Canadá aí falou de algumas manias algumas curiosidades né aí falou das comidas típicas aí falou de famosas bandas e cantores do país e é isso então foi coisa simples nada demais tem gente que também fez vídeo então você também pode fazer um vídeo apresentando né você passa o slide vai falando em cima e vai fazendo um vídeo né e eu vou dar essas diretrizes melhor pra vocês na semana que vem tá porque essa semana tem coisa pra fazer né tem atividade vai ser rapidinha tá só ir lá no google formas e responder lá as dez perguntinhas de boinhas mas aí eu falo melhor na semana que vem tá sobre esse seminário só pra vocês saberem que tem coisa pra fazer também e que vai ser legal fazer seminário é legal gente você não gosta muito de apresentar né mas é legal no fim das contas tá então é isso vocês esperem aí o roteirinho de aula não precisa ter a maior pressa do mundo pra me mandar o negócio da Lisa escrito no caderno e agora vocês vão fazer o seguinte para terminar a aula vocês vão lá no grupo sobe um pouquinho lá da semana passada se vocês não assistiam o vídeo do capítulo 9 ao 12 do Lisa Gossolanda vocês vão lá no grupo e clica lá do 9 ao 12 e vocês assistam terminem de falar né ouvir falar direitinho mais ou menos até chegar né numa pronúncia igual a que eu tô falando e termina essa história tá bom então vão lá no grupo quem não assistiu do 9 ao 12 no WhatsApp sobe um pouquinho e é isso é então Canadá ele fala inglês e francês não a apresentação pode ser 0% em inglês se você quiser tá então bem de buena se você falar inglês vai te dar um pouco mais de ponto se você falar umas frases né sei lá dá um pouco mais de ponto dá uma valorizada né mas você pode ganhar 10 também sem falar inglês na apresentação em momento nenhum ok infelizmente a gente tem só um ano né se a gente tivesse o segundo ano o terceiro ano de curso aí daria pra trabalhar melhor né falar só inglês eu não vou cobrar isso de vocês ok gente então vão assistir lá do 9 ao 12 quem não assistiu né lembrando que do 5 ao 8 a gente viu semana passada aqui na aula vocês assistam lá e fiquem esperando o rolê ok é então dá pra fazer gravado né esse vídeo vídeozinho ficar até mais seguro às vezes né você manda o vídeo pra mim eu sei que não vai ter eu vou mostrar o vídeo né semana que vem eu falo pra vocês como que vai ser essa parada thank you so much and see you next week Mário, Mirella Beatriz see ya bye bye Raul mas eu fiz um trabalho gravado pelo PowerPoint esses dias pra minha escola e foi bem mais fácil e fica bem bonitinho também ah, então já você vai arrasar até semana que vem gente see ya ok ok